Fala galerinha, beleza com vocês? Bora falar de 10 benefícios do Poldo. Poldo do Chile, Poldo da Terra. Exatamente as propriedades iguais, tá? Remédio caseiro para o fígado devido às propriedades digestivas e hepáticas, diurético, anti-inflamatório e antioxidante. Primeiro benefício, ele estimula o funcionamento do fígado, Auxilia no tratamento de vesícula. 3. Melhora a digestão. 4. Auxilia a gastrite. 5. Alivia a intolerância alimentar. 6. Melhora o funcionamento do intestino. 7. Elimina fungos e bactérias da pele. 8. Radicais livres. Ajuda aí no corpo. 9. Melhora a ressaca. 10. Calmante e relaxante. Vamos às receitinhas. Você pode fazer o chá de Boldo, galera. Uma colher de Boldo picadinho para cada 150 ml de água, tá? Ferve lá, deixa 10, 15 minutos e na emulsão fechadinho, depois toma. Pode fazer o suco. Coloca uma folha de Boldo em qualquer suco que você for beber, tá? Um suco de laranja, joga uma folha dentro e bate junto. Pode-se fazer banhos com ele. Ferva ele como um chazão aí e tome um banho para limpar a sua pele de bactérias, tá? Ou fungos na pele também. Pode-se tomar um banho. Agora, contraindicações. Gente, não pode ser bebido por mais de 20 dias consecutivos, tá? Ele pode se intoxicar o seu corpo, tá? E se você beber em grandes quantidades. Mulheres grávidas não pode, porque ele estimula a contração uterina. Então, é perigoso para grávidas. Crianças também não é indicado tomar Boldo, tá? É muito forte se usado muito a quantidade dele aí, tá legal? Então, um grande beijo para vocês e até mais. E para plantar, galera, é só pegar um galho desse e colocar na terra. Brota muito fácil e é muito bom ter um pé de Boldo sempre em casa. Tanto faz. Se você quiser dos dois, tenta achar uma mudinha dos dois aí. Tem a cabeludinha aqui, bem parece um tecido. E esse já é mais liso, assim, tá? Mas ambos são muito bons aí. Grande beijo e até mais!